Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soul. E a pedido de vocês galera, eu vou estar trazendo aqui um vídeo falando sobre a utilização da Lisa Sakura Rosa. Se você está pensando em comprar o passe, se você comprou o passe, se você não vai comprar o passe, se a Lisa ainda nem chegou no seu servidor, mas você quer utilizar essa personagem, então você precisa assistir a esse vídeo galera, porque eu vou estar dando muitas dicas, beleza? Mas antes, deixa o like aí, não esquece não rapaz, seu like é muito importante para ajudar o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, são mais de 600 vídeos de Bleach Imortal Soul nesse canal, é muito vídeo mesmo, beleza? Então, vamos começar aqui. Ah, Sky, primeiramente, como eu vou fazer para pegar a Lisa Sakura Rosa? Então, a única maneira que nós temos, por enquanto, de pegar essa personagem é através do passe. Eu estou no servidor 17, galera, que é um dos servidores mais novos do jogo. Então, ela chegou agora, agora é entre aspas, né? Chegou, tem um tempinho, alguns dias já, mas chegou agora. Então, não vai ter nenhum outro servidor, ela, para você poder pegar sem ser através do passe. Aí, nós criamos aqui, galera, uma barreira, duas vertentes. A galera que vai ficar somente no básico, que é totalmente free to play. E tem a galera que vai gastar uma grana e vai pegar a Elite, beleza? E aí, a gente vai diferenciar uma personagem que é básica e uma personagem que é Elite. Por quê? Qual vai ser a grande diferença? Primeiramente, as estrelas. Ela vai para, no caso aqui, 3 estrelas e 10 fragmentos, né? Aqui no básico, você pega a personagem 3 estrelas e pega aqui também mais 10 fragmentos. Ou seja, você pega 60 fragmentos dela. E não tem arma. Já aqui embaixo, galera, a gente vai pegar aí, sei lá, uns 200 e poucos fragmentos. Vai chegar a botar o personagem 5 estrelas e ainda vai sobrar um pouquinho de fragmentos aí. Uns 40, 50, por aí. Fragmentos. Mas o mais importante, galera, não são os fragmentos. Porque fragmento, galera, a gente compra, a gente pega fragmento universal. A gente dá o nosso jeito de amplificar as estrelas do personagem. Agora, arma. Galera, arma não tem jeito. Ainda mais arma de personagem de passe. É muito raro. É muito difícil de conseguir. Se não comprar no passe, você pode esperar meses e meses e meses e não chegar a arma aí para pegar de graça. Então, se você quer investir, se você tem a grana para investir, esse é o melhor passe para se investir, galera. Essa personagem, atualmente, eu posso dizer que ela é 1, 2 meta no jogo. Você vai entender o porquê e a gente vai chegar lá. Mas, enfim, comprando o passe aqui, nós vamos ter uma personagem com arma. Então, vamos falar dessas duas vertentes de Lisa. Lisa era, Lisa, no caso, free to play. E Lisa, vamos dizer, pay to win. Vamos seguindo aqui. Primeiramente, falar sobre as habilidades dela. Você vai entender um pouquinho. As habilidades dela relacionadas a free to play. Esquece um pouquinho o passe comprado, galera. Eu vou falar os dois lados, beleza? Não vou focar somente quem tem arma, nem somente quem não tem a arma. Preciso falar dos dois para vocês entenderem. Então, uma Lisa aqui sem arma, galera. Mas sem arma, totalmente free to play. Como é que ela vai se comportar? Dá para eu utilizar no campo? Só serve para suporte, galera? Ela pode ser utilizada tanto no campo quanto em suporte. Só que tem um grande detalhe. Ela é um personagem SSR, galera. E, tipo assim, geralmente, nós utilizamos personagens UR nos times. Não utilizamos, não focamos mais em, vamos dizer assim, amplificar muito um personagem SSR. E um personagem SSR, o ideal é ficar pelo menos seis estrelas. Caramba, a Sky é muita coisa. Eu sei, cara. Mas um personagem SSR, diferente de um personagem UR, tem um power muito baixo. Show? Então, se você puder amplificar o máximo que você colocar a Lisa, vai ser bom. Mas, se for utilizar no suporte, bota quatro estrelas. Se for no time, tenta chegar a seis. Se não der, quatro e vamos que vamos. Beleza? Vou comentar um pouquinho sobre as habilidades dela aqui como free to play. Galera, essa quarta habilidade dela aqui é muito boa. Ela não pode estar no seu time, não pode estar no seu suporte sem ter essa habilidade ativada. Então, o mínimo da personagem Sakura Rosa aqui, a Lisa, para você utilizar vai ter que ser quatro estrelas. Beleza? Quando Lisa está em combate, as taxas de resistência da coluna da frente e de dano da coluna de trás aumentam. E cada vez que os demais companheiros lançam um ataque comum ou combo, Lisa recupera 4% de vida. Então, aqui ó, vamos lá. O máximo que a gente pode conseguir agora, turno level 95, que é o máximo do jogo até agora. O aumento de taxa de dano aumenta aí para 7.76. E temos aumento de taxa de resistência da parte da fronte, 7.76. E esse aumento do dano é da parte de trás. Show? Então, é bem bacana. É uma personagem assim que serve para o suporte, devido a essa ajuda da parte da frente, ajuda da parte de trás. E vamos comentar mais um pouquinho. Ah, Sky. Vamos lá. Vamos comentar agora. Está falando sobre a free to play? Vou terminar de ver aqui essa parte. Depois tu comenta sobre posicionamento no campo e tudo mais. Vou comentar com vocês, galera. Você vai entender. Aqui na sua passiva... Passiva não, desculpa. Na sua skill. Causa dano a um inimigo, recupera 200 de fúria do seu companheiro de maior ataque. E aumenta seu ataque em 10% por dois turnos. Então, ela vai estar aqui, galera, para dar buff para o seu personagem de maior ataque. Ela vai estar recuperando sempre a rage dele e dando cada vez mais ataque. Podendo chegar até 20% se ela der duas skills aí seguidas. Tem noção? É bastante coisa, galera. Então, vamos seguindo aqui. Já no seu especial, que é o grande diferencial e o que chama mais atenção nessa personagem é o seu especial. Ela ataca todos os inimigos e causa queda das pétalas ao alvo por dois turnos. Queda das pétalas por dois turnos. Fique esperto que isso aqui é muito importante, galera, que eu vou falar para vocês. Esses dois turnos aqui é que vão deixar ela bem roubada. Vamos lá. O resto aqui é pós despertar arma. Depois a gente vai falar dela já para a galera que vai comprar o passe. Show de bola. O que são as pétalas aí, queda das pétalas? Reduz a taxa de cura em 25% e a taxa de resistência em 10%. Então, galera, vamos que vamos. Segue aqui, segue aqui. Presta atenção que agora é o pulo do gato. Galera, se você utilizá-la no suporte, presta atenção, no suporte ela vai dar um especial a cada três turnos. Ela vai dar no primeiro turno, segundo não, terceiro não, quarto turno vai dar. E assim por diante. O que vai fazer com que ela só consiga acumular no máximo 25% de redução de taxa de cura e redução de 10% apenas de taxa de resistência. Sky, como é que eu faço para aumentar isso? Galera, se você tiver um espacinho no seu time que coubera essa personagem aqui, nós podemos ter essa personagem aí dando duas vezes essa queda de pétalas aqui. Como? Ela vai dar o especial, vamos dizer, apanhou pra caramba, galera. Ela apanhou bastante. Ah, mas então ela tem que estar na fronte? Galera, olha para as habilidades dela aqui, ó. Aprimoramento da habilidade passiva de vida. Então ela aumenta a vida. No seu básico está aqui, ó, assistência e dispersão. Dispersão só com arma. Então ela é uma personagem de assistência. Mas não tem ataque. Embora ataque todo mundo, ela não tem, assim, um foco em ataque. Ela é uma personagem de muita assistência. Muita assistência. Tem um HP legal, tem uma defesa também bacana. Então, galera, é uma personagem pra fronte. E outra coisa, aqui na sua habilidade, se você for ver, ó, cada vez que um personagem der um ataque comum ou um combo, ou seja, o personagem vai dar um ataque comum ou um combo, ou seja, qualquer personagem que atacar normalmente aí, sem ser especial, vai recuperar 4% da vida dela. Então ela tem bastante recuperação de vida, independentemente aí de Noe, de Warzone, do Jushiro, qualquer, independente de qualquer outra coisa, ela vai ter muita recuperação, cara. Isso é muito legal, galera, é muito bacana. Então vamos seguindo aqui pra você entender. Então sim, galera, eu, na minha opinião, eu acho que é uma personagem de fronte, não é uma personagem back. Na backline, galera, você tem que botar um personagem com bastante dano. E eu acho que ela não se enquadra nisso. Embora ela seja um excelente suporte. Mas ela não se enquadra nisso aí. Ah, Sky, então você está dizendo que ela pode ser utilizada no campo e no suporte. Sim, ela pode ser utilizada tanto no campo quanto no suporte. No campo, você vai ter que sacrificar algum personagem UR, caso você tenha vários URs aí. Mas eu digo uma coisa, galera, ela vale muito mais do que muitos personagens URs que já foram lançados. Vale muito mais. Galera, vale muito mais mesmo. Ela é muito roubada. Pra mim, ela poderia ter vindo UR tranquilamente, sem modificar nada nas habilidades dela. Ela já seria uma excelente personagem UR. Beleza? Mas vamos lá. Então, eu já falei com vocês, caso você não vá comprar o passe, você vai poder utilizar ela no suporte. Você vai poder utilizar ela também em campo. Só que em campo tem esse detalhe. Se você botar ela aí com alguma coisa pra poder fazer com ela, resista. Ela dá uma muita pancada. Então, ela dá o especial. E se ela der o especial no outro turno, galera, você vai ter esse combo aqui. Você vai ter dois combos. Aqui, cadê? De queda das pétalas. Você vai ter dois combos. Então, você pode reduzir até 20% da resistência. E reduzir até 50% da cura. Muito top. Agora, já no seu suporte, ela não vai dar esse combo. Porém, ela vai dar o especial garantido. Então, ela vai garantir que vai retirar 10% da resistência. E vai garantir também que vai pegar e vai também dar essa... Essa, vamos dizer assim, redução da cura. Que é o que ela dá também. Sky, mas ela sem arma. E, tipo assim, vale a pena investir como personagem? Galera, ela vai ser muito boa. Vai continuar muito boa. Mas o que torna essa personagem excepcional é a arma. Porém, se você utiliza um time feminino, ela vai se comportar muito bem também. Mesmo aí não tendo arma. Entendeu? Mesmo tendo arma, no time feminino ela fica bem bacana. Se ela tiver arma, fica melhor. Mas, se não tiver arma, dá pra utilizar também. Até em qualquer outro time. Só que, dependendo do time, as coisas mudam um pouquinho. Mas, já vamos falar um pouquinho de formação. Vamos voltar agora pra galera que vai comprar. Show de bola, galera. Vamos começar falando aqui da galera que vai comprar arma. Quem vai comprar arma aqui? Calma aí. Tá? Beleza. Agora foi. Quem for comprar arma, galera, você vai ganhar o quê de diferencial? Ela vai causar dano a todos os inimigos. Só que ela vai dispersar, galera, todas as vantagens do alvo. De todo mundo. E causa queda de pétalas por dois turnos. Só que a queda de pétalas dela aqui, ó. A taxa de cura pode ser reduzida até 35%. E a de resistência em 15%. Sky, por quê? Tipo assim, a diferença vai ser muito grande. Galera, quando fala dispersar todas as vantagens, todas as vantagens incluem tudo que você tem. Tudo de bônus inicial. Tudo que você possa imaginar, a não ser que seja uma habilidade que não possa ser dispersada. Então, qual é o grande diferencial é essa dispersão? Com certeza. Claro que a queda das pétalas também aumenta bastante. Você passa a reduzir 35% e a taxa de resistência reduz 15%. Se você botar a personagem no time com arma, dá pra você fazer um stack de combo. Tá vendo aqui? Dá pra você passar a reduzir taxa de cura em 70% e dá pra você reduzir até 30%. No caso aqui, a resistência dá pra fazer. Só que ela tem que estar na fronte, tem que estar bem defensiva. Porque ela não pode morrer. Ela tem que pegar e realmente encher a rage aí, tomando pancada. Show de bola? Vamos seguindo aqui. Agora vamos falar um pouquinho da personagem em campo em si, né? Não somente aí na questão das habilidades. Vamos falar um pouquinho dela em campo. Isso aqui tá bem bagunçado. Deixa eu arrumar aqui que eu apertei automático aqui. Aí ele bagunça tudo, mas enfim. Dei meu ítimo aqui. Show de bola. Agora tá certo aqui no time. Mas vamos falar um pouquinho aqui do posicionamento dela. Se você for utilizar essa personagem no time, recomendo você utilizar ela na primeira fileira. Por que, Sky? Na primeira fileira. Vamos lá. Porque ela na primeira fileira, galera, o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um bônus aqui, no caso, por estar na fronte. Também ajuda. Mas a primeira fileira, ela vai estar dando... Lembra? Ela vai estar reduzindo a cura. Show. E vai estar também pegando e reduzindo a taxa de resistência. Aqui no meu time feminino até que não faz tanta diferença. Porque as outras duas não atacam o time adversário. Porém... Não atacam o time adversário. Porém, caso no seu time você tenha o vasto lord, você tenha o quiorra na parte da fronte. Você tenha um personagem de fronte que dê dano, ela tem que ficar na primeira posição. Isso aí, galera. Se você não botar ela aqui, ela não vai dar o bônus para esses dois primeiros aqui. Isso aí é muito importante você pegar o máximo de combo possível no seu time. Então, galera. Ah, Sky, eu tenho a arma. Eu quero utilizá-la na fronte. Posição número 1. Ah, Sky, eu não tenho a arma. Eu quero utilizá-la na fronte. Posição número 1. Beleza? Sempre aí tentando colocar ela na primeira posição, que vai te ajudar bastante. Lembrando sempre, galera, aí de tomar cuidado com o posicionamento dos outros personagens. Também tomar cuidado para não bagunçar os outros. E veja se você vai conseguir combar essa personagem no seu time. Isso aí também é muito importante. Às vezes você quer botar ela, mas ela não está tão forte. Ela vai ter que aguentar pancada, cara. Ela não vai poder morrer fácil. Porque, como já diz ela, é uma personagem de assistência. Senão você vai perder uma personagem excepcional aí. Beleza? Podendo fazer combo de queda de pétalas. Preste atenção que isso é muito importante. Dá para fazer, galera. Não é impossível. Vou terminar de upar a minha personagem. Quando ela estiver bem upada, eu vou botar no time e vou fazer o teste para vocês. E vou trazer vídeo para vocês aí. Combo de queda de pétalas. Vai ser muito roubado. Mas, enfim, continuando aqui. Ah, Sky, eu... Tipo assim, meu time está fechado. Eu não quero modificar o meu time. Eu quero utilizar o suporte. Então, no suporte, nós temos três opções de suporte. Primeiro, segundo e terceiro suporte. Como vocês já sabem, muito bem. Vamos lá. Aqui no primeiro suporte. Sky, eu quero botar ela de primeiro suporte. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos para o primeiro suporte. Personagem de primeiro suporte. Lisa em primeiro suporte. Quais times você pode colocar a Lisa em primeiro suporte? Que ficam interessantes. Galera, um time dragão. Fica interessante com uma Lisa em primeiro suporte. Fica bacana porque ela vai limpar tudo. Depois você vai vir com todos os seus personagens aí. Dragão, tigre que começa no especial. Itigo branco. Enfim. Todos aí. Lembrando que ela vai tirar escudo. Então não adianta ter escudo nem nada disso. Porque ela vai limpar tudo. Mas aí vale a pena se você começar dando especial. Entendeu? Se você não começa dando especial, será que vale realmente a pena? Você vai ter que pensar. Por exemplo, você vai enfrentar um time que você não tem muita iniciativa. Então talvez na primeira posição não valha a pena. Por quê? Você vai dar o especial com ela, mas os outros personagens em campo estão aí com controle. Então não vai adiantar muita coisa. Talvez uma Yashiro de primeiro suporte seja mais interessante quando você enfrenta um time com muito controle. Vamos lá. Então primeira posição aqui. Um time que você começa dando especial. Você tem uma iniciativa maior. Interessante. Você tem bastante especial no início. Tem uma iniciativa boa. Se não, eu jogaria ela para segundo suporte. Por que segundo suporte, galera? Você vai começar apanhando, correto? Pode ser que você tome controle. Pode ser que você não tome controle. Mas de qualquer forma aí, se você botar a Yashiro de primeiro suporte, você vai ter aí uma personagem para limpar o seu time. Beleza? Então você vai limpar o time. Provavelmente os personagens que deram especial no início lá, que deram bastante controle, não vão dar o especial de novo. Provavelmente. Então você vai ter maior chance de não tomar controle aqui. E também tem a questão, galera, no caso aqui, de no segundo suporte, com um time assim, por exemplo, Tigre, um time muito pássaro, um time tartaruga, fora time dragão, que tem bastante dragão, bastante personagem iniciando dano especial. A maioria dos personagens vão dar especial no segundo turno. Entendeu? Então quando chegar no segundo turno, ela vai limpar tudo. O que vai acontecer? Tudo que o personagem, seu adversário, ganhou no primeiro round, ele vai perder. Você entendeu? Por quê? O que acontece? Você limpa tudo com essa personagem. Mas o personagem depois, ele vai começar a recuperar. Por exemplo aqui, vamos dizer que alguém me atacasse em primeiro suporte com a Lisa. A Lisa ia limpar meu time todo, correto? Eu ia apanhar pra caramba e tudo mais. Mas, galera, depois de apanhar, eu ia ganhar alguns bônusinhos. Quais seriam? Eu ganharia bônus com ela. Tá vendo aqui, ó. Porque ela dá 10% de taxa de resistência. Eu ganharia bônus com o especial dela. Se alguém morresse aqui, ó. Eu ganharia bônus com ela. Ah, Sky, mas ela vai dispersar se alguém morrer. Não, galera, não vai dispersar. Por quê? Primeiramente, essa parte de dispersão não funciona na Haribel. Depois você dá uma olhada na habilidade dela, não funciona a dispersão. Ela é imune a essa parte de dispersão quando um personagem morre. Já outra coisa, a Lisa já vai ter dado o especial no suporte. Então, se alguém morrer depois, o bônus que eu ganhar, ela não vai ter tirado. Você entendeu? Tem esse detalhe também. E outra coisa aqui também, são essas possibilidades aí que você tem de dar o especial. Você tem que avaliar, galera. Valia com calma quantos personagens atacam no primeiro, quantos personagens atacam no segundo, quantos personagens repetem especial no terceiro. Às vezes, até hoje, seja mais interessante no terceiro. Só que aí entra um outro problema. Eu não recomendo mais ela muito no terceiro suporte. Por quê? Você vai demorar muito para dispersar tudo do seu adversário. E se o adversário tiver uma Lisa no primeiro ou no segundo suporte, pode ser que ele mate seu time aí, mais da metade do seu time. Aí, só no terceiro round, você vai vir com a Lisa. Aí, já não adianta mais. Já acabou a partida. Então, eu recomendo, galera, ela no primeiro suporte, caso seu time seja muito forte inicialmente. Você tem uma boa iniciativa. E recomendo muito no segundo suporte, aí, para você combar. Se você tiver o Zayla Porro, você vai combar também com o Zayla Porro. Então, fica bem bacana. Sky, qual uma Warsaw para colocar nela? Vamos lá, galera, para a Warsaw. Eu recomendo muito, muito mesmo, essa Warsaw aqui. Eu só não vou utilizar essa Warsaw nela. Cadê? Pera aí. Eu só não vou utilizar essa Warsaw na minha Lisa, porque ela vai estar na minha front. Senão, eu iria utilizar essa aqui se tivesse no suporte. Que é o espírito marcial fragmentado. É o melhor para ela. Lembra que ela reduz taxa de resistência? Aqui, ela tem chance de fazer com dano recebido pelos alvos, seja aumentada em 15%. Muito bom, né, cara? É um stack aí de combo, para poder aumentar o seu dano. Mas, galera, muito importante. Outra coisa. Você pode colocar nela também. Uma Warsaw aqui. Do Shad. Igual eu estou utilizando. A minha, geralmente, ele dá pelo menos uma vertigem. Também é interessante. Caso você tenha algum personagem que se beneficie. Um Ítico Branco, um Tenzo Zangueto. Que você beneficia de um status de controle, né? Pode ser que seja interessante você botar uma do Shad. Outra coisa também aqui. Você pode botar... Aqui também é do Hanataro, galera. Do Hanataro, ela vai tirar Rage. E isso também ajuda bastante. Caso você não tenha no seu time ou em outro personagem. E, por fim, aqui você pode utilizar do Aizen também. Lembra que eu falei, você pode botar aqui um combo. Olha que combo interessante, galera. É fragmentada com Aizen. Mas as habilidades dela, dela própria, tornam ela a personagem aí de suporte, galera. Muito roubado. Esse combo eu recomendo para o primeiro round. Para quem utiliza um time muito forte. Você bota fragmentada. Com a do Aizen. Com a habilidade que ela já tem. Mas a dispersão, se tiver arma, se não tiver também não tem problema. Já fica bem forte. Você vai dar muito dano, galera. É um absurdo de dano. Entendeu? Eu acho que o dano fica até melhor do que você botar uma nele El para aumentar o dano. Entendeu? Muito importante isso daí também. Claro que se você tiver ela no time com essas habilidades também. Não sei se ela suportaria ficar na fronte. Isso eu vou testar também, galera. Que para mim esse é o melhor combo de War Soul para ela. Que é a do Aizen com a da fragmentada. Mas eu não sei se ela vai aguentar a pancada na fronte com essas War Souls. Eu acredito que não. Beleza? Mas eu vou testar e vou trazer para vocês tudo isso nos próximos vídeos. Assim que eu conseguir terminar de upar ela. Que é muito recurso, galera. Mas vale super a pena. E é isso aí. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Caso não tenha tirado alguma dúvida. Ficou alguma dúvida ainda para vocês no seu time. Em uma dúvida específica. Deixa no comentário que eu vou tentar trazer e responder sempre para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, galera. Que é muita mensagem. Mas eu sempre tento responder vocês. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! E é isso aí.